Falando de moda aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, e hoje é pra falar de roupas de festa e com grandes descontos. Exatamente, roupa de festa, andar superior, todinho em promoção, qualquer vestido que você escolher, bordado, liso, tafetácea, da pura, aquele que você gostar, qualquer um, 12 vezes de R$ 99,00. Você escolhe o vestido, mas o preço é único. Gente, 12 vezes de R$ 99,00. Exatamente, vestidos lindíssimos. Gente, lindos, bom, tem muitos, muitos, eu vou pegar um aqui que tá aqui pertinho de mim, nossa, ele é inclusive pesado, olha esse vestido, por exemplo, é uma joia. Um vestido desse, por exemplo, 12 vezes de R$ 99,00. Exatamente, esse vestido ali, ele é todo tafetá de seda pura, é um vestido lindíssimo, veste super bem, um talhe perfeito, 12 vezes de R$ 99,00. Nossa, olha isso, gente, tem outros. Aqui na Louvre, os vestidos, eles ficam separados por cores. Então, aqui a gente tem todas as tonalidades de azul, ali a gente tem os verdes, os pratas. Vamos dar uma olhadinha nos vermelhos? Sim, tem muitos vermelhos que vestem super bem. Gente, olha esse vermelho, eu vou pegar esse vermelho e estou pegando uns mais fartos, assim, porque realmente são os vestidos lindos. E quando eu penso num vestido desse por 12 vezes de R$ 99,00... Esse aqui, por exemplo, todo em organza de seda pura, é um vestido lindíssimo, de costureiros muito famosos. Olha, ele tem até um bolso fata do lado. Você já viu um vestido de festa que tem um bolso do lado? É lindo, maravilhoso, você fica com uma bonita postura. É um dos muitos que nós temos. 12 vezes de R$ 99,00. Lindíssimos. Lindo esse vestido. Olha esse outro também. Um vestido maravilhoso. Numa estampa. Você veja que aqui, tanto aqui na frente, como na lateral, ele tem aquele illusion. Quer dizer, fica um vestido com aquele ar de decotado, mas com o illusion que compõe o corpo. Numa estampa linda. É um cetim de seda? Esse é um cetim de seda. E a gente pode mostrar um pouquinho do muito que temos. Esse, por exemplo, estampado, em contraste com os lisos, mas tem os bordados, tem os de tecidos planos. É muito bonito. Investe muito bem. 12 vezes de R$ 99,00. E é uma ótima oportunidade, independente se você tem uma festa para ir agora ou não. Os vestidos de festa, eles são atemporais. Quer dizer, você ter a oportunidade de ter um vestido deste por um preço desse, é oportunidade única. Ah, é uma oportunidade única. Eu sempre disse para as minhas filhas, né? Que um vestido bonito, um vestido bom de festa, você tem que ter no seu guarda-roupa. Assim como um casaco bom, porque às vezes aparece a oportunidade e você naquele momento não encontra. Você procurar um vestido de festa é diferente da roupa casual que a gente está habituado a comprar todo dia, toda hora. Então aproveite. Tem muita coisa bonita e você vai gostar. Eu repito, 12 vezes de R$ 99,00. Tudo isso é aqui na Louvre, Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José. E aí Obrigado.